Cabeça! Cabeça 1! Escadinha! Morreu! Oh! Fechei teu olho! Está à costa este ano! What the fuck fodes? Ai eu dei tubo! Eu matei o gajo em cima de ti! É, boda-se eu estou preso! What the fuck! Pensa que... Como é que é possível? O que é que está a passar aqui? Eu vou smockar o meio! Suca! O que é que está a passar aqui? O que é que está a passar aqui?